Estamos com a Andrea Handler. Andrea, bom dia. Bom dia. Qual canil você está representando hoje aqui? Hoje eu estou representando dois canis de criadores de American Beach Bull Terre. É o canil Red Alonso e o canil X-Metal. Você é Handler há muito tempo? Há cinco anos. O que você acha da apresentação desses cães em pista? Eu acho muito positiva, porque a gente consegue estar mostrando para as outras pessoas que esses cães conseguem ser bem sociáveis. Outras pessoas podem tocá-los, o que as pessoas de fora, os legos, normalmente imaginam que não. E conseguem estar demonstrando todo o físico e toda a sua estrutura e, ao mesmo tempo, a sua docilidade. Você só apresenta essa raça ou alguma outra? Não, não. Eu apresento outras raças também. Eu apresento os pites alemão, eu apresento Schnauzer, apresento o American Staffordshire e diversas raças. E dentro dessas raças, tem alguma que você tem preferência? Eu gosto de cachorros, eu gosto dos cães tipo Terrier, né? Que são cães como o American Beach Bull Terrier, que eu gosto muito, o American Staffordshire. Eu gosto bastante de Terriers, Scott Terrier. E dos cães que você já apresentou, dentre eles, alguns com títulos? Sim, vários. Husky Siberiano, por exemplo, nós conseguimos fazer uma cachorra, que ela é importada, inclusive, da Romênia. É maravilhosa, a cachorra está aqui hoje. Nós conseguimos fazer, conseguir vários finais com essa cachorra. O próprio pitbull, o voodoo, que está aqui. Conseguimos já com o pastor branco suíço, maravilhoso, diversas raças. Alguém interessado no seu serviço, qual o telefone para contato? 011-7474-3408. Ok, muito obrigado e boa sorte. Obrigada. 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 Obrigada.